A CIDADE NO BRASIL 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 este negócio, e eu lhe digo sempre que é fundamental ter um barco. E ter um barco não é ser proprietário de um barco. Neste momento tenho vários barcos e não sou proprietário de nenhum. Portanto, contratos de exclusividade de barcos, vendendo aqui o nosso potencial e dizendo eu sou bom nisto, eu posso ser skipper da sua embarcação quando você sai com a família, mas em troca deixe-me usar para estar com certos negócios. E foi isso que eu fiz muitas vezes até agora. E porquê é preciso ter barco? Neste momento não preciso tanto ter barco, porque o preço a que eu pratico e que consigo vender já permite comprar mais barato o aluguer dos barcos dos proprietários. Mas contanto a começar uma empresa, ninguém nos conhece, já há outras empresas no mercado e portanto como é que as pessoas vão escolher a nós que ninguém conhece a outra? Bastantes preços, é uma das maneiras. Portanto, as pessoas pensam, ok, vou pôr uma empresa desconhecida, mas também vou pagar menos. Portanto, se correr mal, também paguei menos, porque eu escolhi. Isto correndo bem, vamos aumentando o preço até o preço de mercado normal. E obviamente, pronto, estou aqui a ver os pontos fortes. Além de ter o meu pai um voleiro e poder andar muitas borlas, portanto, houve muita gente que passeou de barco comigo a achar que realmente iria-me ajudar. Eu sabia que só 5% é que me iam ajudar, mas eu não sei que elas são os 5%. Portanto, tenho mesmo que fazer muitos passeios de barco de borla e só é possível ser, se for só o meu tempo de skipper, a ser sacrificado e não ter que pagar cada vez que saia do barco com potenciais clientes, 200 ou 300 euros que é o que eu pago agora. Muito bem. Eu acho aqui ser rico rápido, não é? Portanto, vou vir para o resto ali, na minha vida ligada ao mar, isto é muito fácil. Portanto, faço passeios de barco, cada pessoa paga 40 euros, isto vai ser muito rápido. Mas não. Passar 3 anos e ter praticamente trabalhado o tempo inteiro no mar, na área comercial, eu, casada e com uma filha, ainda não conseguia sustentar a minha família durante todos os meses do ano. Portanto, isto é um grande desafio. É um grande desafio porque nós começamos a trabalhar no turismo náutico e o normal é que a procura natural nos dê eventos durante 3 meses por ano e o grande desafio, a 3 meses por ano e aos sábados. Portanto, não é bem 3 meses todos por ano, é 3 meses por ano e ao sábado, a procura natural. E, portanto, aqui o desafio é arranjarmos maneiras de rentabilizar o barco fora ao sábado e tentar, em vez de faturar 3 meses por ano, tentar faturar 12 meses por ano. Eu ainda não cheguei lá, ainda só estou uns 8 meses por ano. E, portanto, já não é mal. Portanto, só tenho 4 meses que são fundamentais para mim para pensar no resto do ano. E é aqui que é que está a graduação. Portanto, isto não é fácil. É preciso acreditar muito que se consegue, ser muito persistente, otimista. Isto é para todos os negócios, porque eu sou eu. E, no caso do mar, ter uma paixão pelo mar e pelo que se faz. E ter uma paixão pelo mar e pelo que se faz é não imaginar outra coisa na nossa vida que não está ligada ao mar. E já tive vários empreendedores que falaram sobre isso e é mesmo verdade. Portanto, é fundamental não imaginarmos outra vida. e só assim é que temos combustível para todas as adversidades. Bom, se há um ano, um jovem, um miúdo, um puto, perguntasse à plateia quem daqui sabe por que faz o que faz, eu seria daqueles que não levantava o braço. Por que que eu faço eventos náuticos? Mas, sei lá, porque não sei, não sei mesmo. Mas hoje eu sei, hoje eu sei porque faço eventos náuticos. E fui explorando essa razão, portanto, esse propósito, na Cibenti, a empresa da qual sou diretor náutico, com muito orgulho, que foi criada também com muito orgulho por o dono de uma agência de viagens que era a minha cliente da Seamotion. Portanto, passei a paixão do mar. Eu não tinha nada a ver com o mar, exceto ser açuliano. Mas não tinha qualquer ligação ao mar. Passei-lhe para a chão. Ficámos amigos. Andámos muitas vezes de barco. Os passeios de barco são muito bons para criar amizades. Ficámos grandes amigos. Portanto, além da relação com o professor-cliente, ficámos os melhores amigos. E ele, há um ano, lançou o convite. Para nada, vamos aqui aproveitar as sinergias. Mas o meu pai teve um grande contributo. Portanto, em viagens de barco com o meu pai e com o Nuno Tavares, o dono da Turfóriu e da Cibenti, o meu pai entusiasta. Para quem conheceu o Fernando Ribari Castro, sabe o entusiasmo que ele tem pelo mar. E, portanto, foi muito fácil para o Nuno perceber como o mar saiu o petróleo daqui a 10 anos, como ele, há 10 anos, pensou no turismo. Portanto, está neste momento muito bem, porque foi visionário nesse sentido. E, portanto, criámos a empresa para quê? Para aproximar as pessoas do mar. Portanto, de grosso modo, se perguntarem porquê é que eu faço o que faço, é para aproximar as pessoas do mar. Desenvolver a economia do mar, claro. E isso para nós, saber o porquê. E ter criado uma empresa nova, apenas com essa razão, facilitou muito, 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 muito a nossa vida. Muito a nossa vida. Portanto, e eu e eles temos perfis muito, muito diferentes. Eu sou um jovem, diabrado, otimista. E ele é um pôr, então, já muito conservador, com calo. Portanto, temos setiços todos os dias. Não é? E pronto. Mas é normal. É normal. É verdade. Antes de ele criar a empresa, eu pedi, literalmente, para ele ser meu mentor. Portanto, há aqui uma grande relação, complicidade, entre eu e o Nuno Tavares. E que, apesar de todas as defenças que temos tido, há uma coisa que nos liga, que é a mesma crença. Que é, acreditámos que temos que aproximar as pessoas do mar, valorizar aqui a nossa tradição de países de marinheiros e marés, e vamos lá criá-lo aqui a alguma coisa. Pronto. A segunda pergunta que eu vos fiz, foi, quem daqui sabe como faz o que faz? No nosso caso, nós queremos aproximar as pessoas do mar, desenvolvendo a economia do mar, pondo o nosso talento ao serviço das empresas do mar. E o nosso talento resume-se na área de marketing comercial. Portanto, acreditamos mesmo que conseguimos dar ótimos inputs a empresas dedicadas ao mar, que têm a sua linguagem, portanto, muito vincada, e que não têm a ligação depois às pessoas, portanto, ao público normal, que fala com o proprietário do barco, que fala com o meu pai e não percebe nada. Portanto, vai andar de barco com o meu pai e o meu pai começa a gritar com ele. Mas porquê? Eu gostava de passear de barco e tenho aqui um dono no barco e gritar comigo porque não puxei o cabo certo ou porque discorda. Isso é daquelas coisas que acontecem muito no mar. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é criar produto, ver o que é que há no mar que possa ser interessante para o comum dos mortais comprar, criar aqui um embrulho muito bonito, criar aqui uma linguagem muito, muito simples e colocar o produto onde as pessoas estão e rivalizá-lo com a terra. Portanto, no caso dos eventos náuticos, isto é óbvio, excelência no serviço, extremamente apresenta e delicada simpatia é uma coisa óbvia em todos os negócios. Portanto, nada disto se faz se não houver isto. Portanto, é óbvio. Pronto, e o quê? O que é que eu faço? Ou o que é que a CIVA-T faz? Corre coisa. Portanto, corre coisa, mas não corre coisa. Não é? Desde que cumprem os dois requisitos, básicos, foi a razão de criação da empresa. que é, essa coisa, aproximar as pessoas do mar? Sim ou não? Sim, ótimo. E desenvolve a economia do mar? Sim, então ótimo. Portanto, consigo fazer qualquer coisa desde que faça estas duas coisas. Muito bem, não é por acaso que a CIVA-T, quando criou o slogan e nós tivemos quatro meses, foi um luxo. Eu ia dizer do caraças, mas não posso dizer. Foi um grande luxo nós tínhamos tido quatro meses para preparar a empresa. Portanto, criámos em setembro e de setembro a dezembro tivemos a, pronto, a andar de barco, a vaguear, a conversar, a criar uma marca bonita, portanto, com um ordenado garantido, que foi uma coisa negativa. Portanto, ter em outubro um ordenado eu não sabia o que era isso, portanto, em dezembro, ter o mesmo ordenado eu também não sabia o que era isso. E isso libertou muito a nossa cabeça para pensar bem, achamos nós. E foi aí que, então, os chamo uma marca, a CIVA-T só por curiosidade é que a conjugação de duas palavras C e 70 que faz alusão ao facto de 70% do nosso corpo ser água e 70% do planeta ser água, portanto, somos seres quase náuticos. E quando criámos aqui um slogan, queríamos criar aqui um slogan que abrangesse tudo e nada melhor do que um slogan que abrangesse tudo como um slogan que estivesse diretamente ligado a nossa crença ao nosso propósito aquilo que nós acreditamos que é o nosso slogan é é que sempre regressámos ao mar. Portanto, isso diz tudo e quando nós estamos em reuniões com agências, neste caso, começámos com o turismo náutico, portanto, se perguntassem o que eu faço é turismo náutico neste momento. Mas, é a primeira área porque eu venho de uma empresa de eventos náuticos, o dono da empresa vem de uma agência de viagens, portanto, é natural que os eventos náuticos tenham sido a primeira área, mas não tem que ser a única, nem vai ser a servidão absoluta. E, portanto, faço aqui este desafio. Nós procuramos ideias e negócios que precisem de um departamento de marketing comercial. E, no caso dos eventos náuticos, aquilo que nós fazemos, nós trabalhamos muito com agências de viagens e aquilo que nós dizemos é para os donos dos barcos somos o departamento mágico deles, para as agências de viagens nós somos o departamento náutico das agências. E, portanto, conseguimos trazer muito negócio para o mar. E o turismo náutico, claramente, cumpre os dois requisitos. Para se fazer as pessoas do mar? É óbvio, não é? Portanto, o número de pessoas que nós vamos para o mar pela primeira vez é brutal. E dizer-lhes a economia do mar? Também não é preciso responder. Porque todos os pequenos armadores de barcos ganham com isso. Portanto, quando nós fazemos regatas de 20 barcos, quando nós fazemos eventos de 60 pessoas, nós ficamos com o dinheiro da nossa página e tudo o resto é para os armadores dos barcos. Tudo espremido, para não dizer em síntese. Se é possível criar uma empresa ligada ao mar? É. Se, no meu caso, e acho que é básico, se for uma prestação de serviços ou uma compra e venda. Portanto, eu próprio tenho incentivado bastantes pessoas a ter o seu próprio negócio e para mim é óbvio ou compras e vendes coisas e cagas da tua margem ou fazes a tua prestação de serviços. A premissa fundamental para ter um negócio ligado ao mar é acreditar muito que se consegue, é ser muito persistente, otimista e ter uma enorme paixão pelo mar e pelo que se faz e, como eu disse, é não imaginar a nossa vida se não estiver ligada ao mar. Isto não é fácil, como também há disso. E, para isso, é preciso acreditar numa missão genuína. Portanto, quando nós criamos uma empresa com base numa missão, numa fundação, é como se fosse uma fundação. Portanto, somos mais missionários que mercenários. Não é pensar na empresa para fazer dinheiro. isso vem por crescimento. É pensar na empresa como deixar aqui algo maior que nós com missão extremamente genuína. Isto é bastante importante para nós. E volto aqui a falar do slogan da Cibenti que para nós também é um tributo ao meu pai, é verdade. Claro que o meu pai teve aqui a sua cota de parte na minha vida ligada ao mar e pronto. E aqui deixo também um tributo ao meu pai que hoje faz dois meses que foi o seu. Enfim. Para acabar, queria deixar só uma citação que eu li ontem ontem. Portanto, não estava à espera disto, de pôr esta citação, mas enquanto estava a pensar o que é que ia dizer, no livro que estava a ler sobre o Chet Bezos da Amazon, ele diz uma coisa muito interessante. É sempre preferível ser missionário a ser mercenário. E um dos grandes paradoxos é o facto que geralmente são os missionários que acabam por ganhar mais dinheiro de qualquer maneira. É verdade. Portanto, isto tudo para dizer que nós devemos ser todos missionários do mar. Muito obrigado. 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 Obrigado.